Ai, ai, vamo lá, vamo jogar um Minecraftzinho aqui, cara Ok, já tá criando mundo, vamo lá Mano, que que é isso aqui, cara? Eu mal tô conseguindo jogar, tá muito lagado O lag eu corrompia Não dá pra jogar assim, cara Eu desisto de jogar Minecraft Seis meses se passaram E finalmente chegou o dia em que eu vou comprar um computador novo Lucas ficou com tanto trauma de jogar Minecraft com lag Que ele decidiu que ia comprar o melhor computador do mundo Então ele foi até a loja mais próxima Olá, vendedor, tudo bom? Olá, Lucas É, é, é Lucas, tá Eu gostaria de comprar um computador novo pra mim jogar Eu tenho vários computadores aqui, ó Como você pode ver nessa parede aqui, ó Caramba, realmente são computadores muito gamers, né Tem LED em todos eles Eu gostaria de pegar aquele do canto ali Ah, claro, esse aqui, né Não, não, do outro canto Hum, você quer o melhor PC do mundo Que jogo que você vai jogar, hein? Cara, eu tô pretendendo não jogar Minecraft Por que que você quer jogar Minecraft com esse PC? Cara, pode não parecer, mas Minecraft é um jogo muito pesado Hum, não é Você sabia que Minecraft é capaz de travar o melhor computador do mundo? Hum, como assim? Isso nem faz sentido Cara, não importa se faz sentido ou não Isso realmente acontece E é por isso que eu quero o melhor computador da sua loja Hum, então eu vou ser legal com você Eu vou te vender o melhor PC da loja Olha só, que já tava reservado pro meu primo Joel, hein Cara, ele parece ser um computador muito potente Mas... Pelo que eu tô vendo aqui, você tem coisa melhor, né? Poxa vida, esse computador aqui tem duas placas de vídeo É, por acaso você venderia ele pra mim? Você não tá falando pra mim que você quer o melhor PC do mundo pra jogar Minecraft, né? É, é isso que eu tô te falando, cara Quanto que ele tá custando? É, se você me trouxer aquele porco, ele já tá bom Aqui, ó, aqui, ó Eu trouxe o seu porco Ah, pega essa porcaria aqui Ah, obrigado, cara Agora eu finalmente posso provar que eu vou travar o melhor computador do mundo usando Minecraft Ha, ha, boa sorte Ha, eu vou dormir Quando eu disse que eu queria o melhor PC do mundo pra jogar Minecraft Ele riu de mim Ele deve ter achado que Minecraft não é digno de ser jogado em um computador bom Mas mal ele sabe que é possível travar o melhor computador do mundo utilizando os gráficos desse jogo E é por isso que hoje iremos até os dois limites de FPS do Minecraft O limite de gráfico mínimo que a gente vai tentar alcançar o máximo de FPS possível E o limite máximo de realismo que a gente vai tentar alcançar o mínimo de FPS possível E é claro que meu computador tem as melhores peças da atualidade E eu só comprei ele pra fazer esse vídeo É, dá like que é de graça Ok, cara, estamos aqui no Minecraft Vanilla padrãozinho Que todo mundo conhece E o nosso objetivo é bem simples Vamos tentar alcançar 3 mil de FPS Se eu apertar F3 agora, eu tô com 240 FPS ali Se eu vim aqui em FPS e deixar tudo no máximo Já sobe pra 400 Mas a gente precisa chegar em 3 mil, cara Então... A gente vai ter que deixar o Minecraft bem feio Vamos lá, então Esse aqui foi o mais feio que eu consegui deixar o Minecraft E vamos ver quanto FPS tá pegando já E olha isso, cara Já tem 2 mil, mano Eu fiz algumas alterações aqui e já tem 2 mil Quer dizer, algumas alterações não, né? Eu deixei o jogo parecendo o seu pai Bom, o meu próximo passo é colocar texturas E pra isso eu baixei uma textura bem feia aqui E deixa eu ver É, na verdade não aumentou muito não E é por isso que agora eu tô colocando a pior textura do mundo Meu Deus, que treco feio, mano Tá, deixa eu ver os FPS... Mano Cadê os números, velho? Tá tudo em código morse Olha isso, velho A ovelha não tem cara, mano Cadê o rosto da ovelha? É, eu vou ter que ver o FPS do Minecraft pro outro programa Tá, eu abri outro programa pra ver o FPS ali Tá mais ou menos em 1900 Então bora pra minha próxima jogada Eu vou entrar numa versão bem mais antiga, cara Acho que é um botão aí que é legal Ok, criei um mundo em 2500 FPS, velho E, mano, dá pra ficar bem pior aqui, tá? 2700, quase, quase Tamo quase 2800, 2800, tá quase Finalmente, cara 3000 FPS, mano E é estranho porque eu nem precisei usar textura Mas eu vou mais longe do que isso aqui ainda, cara Eu vou entrar na primeira versão do jogo A primeira das primeiras É, eu entrei aqui no mundo, mas parece que eu tô sozinho É, mas eu sempre fui sozinho, já tô acostumado Eu consigo ir no Void, mano? Deixa eu ver Olha isso, velho 5 mil É isso, cara Eu consegui bater 6000 de FPS no Minecraft Temos um recorde, temos um recorde Alguém já conseguiu fazer 6000 de FPS no Minecraft, mano? Eu realmente quero saber, velho Ok, cara, tamo aqui no Minecraft agora, tudo feio E é hora da gente fazer a inversão É hora da gente deixar o jogo pesado E tentar alcançar, sei lá, 1 de FPS E agora você deve estar pensando Ah, é muito fácil travar o Minecraft É só explodir um zilhão de TNT ao mesmo tempo É... Eu acho que não vai dar Vamos ter que partir pros gráficos realistas mesmo Primeiramente, a gente vai ter que aumentar os chunks no máximo Que é 32 Fazendo isso, a gente consegue enxergar tudo à nossa volta E meu jogo já fica com 200 de FPS É, caiu de 2000 pra 200, acho que já foi legal Mas a gente quer alcançar 1 de FPS, né? Ok, aumentei mais os gráficos ainda E agora tá com 150 de FPS 130, por ali O jogo já tá bem bonito assim, cara E como vocês sabem, eu cheguei no limite do Minecraft Então eu não tenho mais opções Se não eu meter um shader Um shader gostoso Essas shaders aqui eu literalmente paguei por ela Mas foi tipo 1 dólar Tá, meu jogo travou aqui, mano Beleza, foi? Deixa eu ver, cara É, mano, ainda tá bem tranquilo Mas e agora? Como é que a gente vai fazer pra lagar? Essa shaders é meio bugada, cara Não sei se é... Parece que eu tô vendo vulto de mato ali, véi Olha isso Olha como é que ela transforma o Minecraft numa paisagem bonita Lá parece que é tipo real, tá ligado? Mas eu ainda tô com 60 de FPS 70 A gente precisa ir mais além ainda E o próximo passo é, claro Vamos colocar textura Tá, cara, eu coloquei uma textura bem pesada aqui Como você pode ver O Minecraft ainda tá de boa, mano Ainda estamos longe de alcançar 1 FPS Tá, mas e se eu vir aqui, mano? E entrar nessas shaders aqui Que é a mais pesada de todas E aumentar as configurações dela no máximo E é aqui que o problema se inicia O Minecraft, como todo mundo já sabe É um jogo muito mal otimizado Existem milhares de jogos que alcançam gráficos absurdos E mesmo assim não precisa sugar tanto do seu computador E quando eu falo tanto É porque ele suga 100% da minha placa de vídeo Detalhe, a minha placa tem 24GB de VRAM Tá, cara, eu tenho aqui na Continuum Que, teoricamente, é a shaders mais pesada de todas E bora tentar deixar ela no máximo E vamos ver quanto FPS a gente alcança, cara Ó, só de deixar ela no Ultra Meu Deus, essa água aqui tá me hipnotizando, mano Tá, o FPS caiu bastante, cara Mas ainda tá em 38 e 34, mano Então bora deixar tudo no máximo de uma vez, vai Tá, eu tava tendo um grande problema pra gravar esse vídeo Pra você ter uma noção Essa shaders tava detonando o meu PC inteiro Eu não conseguia terminar uma gravação de vídeo Porque o OBS não deixava eu finalizar a gravação E aí eu fechava o programa porque eu não tinha escolha E a gravação ia lá e corrompia Então eu tive que trocar a fonte do meu computador E depois de trocar essa fonte horrível Por essa fonte muito gamer Eu finalmente tava conseguindo usar shaders Sem que a gravação corrompesse e eu perdesse tudo que eu fiz Mas só pra ter certeza que não ia travar meu computador Eu resolvi gravar com o celular Eu pensei que a maior configuração do mundo Não roda Minecraft mais, mano Tá com 3 FPS, cara Falta pouco pra alcançar um Vai, vai, vai Tá, vou quebrar a boca aqui, cara Tá aí Foi, foi, foi Nice, mano 1 FPS Na melhor configuração do mundo 3 horas depois O PC de Lux foi levado até a enfermaria Após tantos danos Ele infelizmente não aguentou e veio a falecer Eu vou ter que voltar a jogar Minecraft com lag, cara Não é isso, então? Eu vou ter que avisar Eu vou ter que avisar o vendedor da loja Que o PC morreu O PC queimou, mano Cê, 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 cê não queimou meu computador, mano Com Minecraft Eu, eu falei pra você que o jogo era pesado E você não acreditou em mim Que agora tá aqui O computador queimado Será que você poderia me dar outro PC só pra mim não jogar Minecraft lagado? É, eu acho que eu posso... Obrigado, cara Eu juro que eu nunca mais vou tentar forçar O PC é o limite dele Pô, mas cê vai me dar o pior PC da loja, cara? Eu vou... Vai embora daqui, vai Ah, mas pelo menos agora eu posso jogar sem lag Moral da história Nunca tente andar de carro sem gasolina